Maravilhão, vai! Não pressa, não pressa! Vai, tira só! Quando você só é assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro me encarar que seja o fim Prefiro que não toque a me encontrar Queria que não fosse como é Mas eu sinto tudo isso é de verdade Só nos falava quando você quer E quando isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos Sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos de palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentei verdade no que você diz e faz Ou me leva a ser Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer que preciso Sentei verdade no que você diz e faz Ou me leva a ser Ou vai embora E não volte mais Avião, vai! Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Queria que cada vez seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Não sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos Sem chorar dizer adeus Sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto Meus olhos de palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso Sentei verdade no que você diz e faz Ou me leva a ser Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer que preciso Sentei verdade no que você diz e faz Ou me leva a ser Ou vai embora E não volte mais É avião Ó senhor, mas entrou assim, ó Vai descendo, vai trabalhando Equipe de vaquejada É ali que você vê de Canindé Ao comando do seu vagão Da polícia rodoviária Que recebe a droga ali A dor do nome é no erro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre sua porta e aceite de volta O que mais me importa é amar, é amar Sem o teu carinho não sei onde vou Perdido estou Perdido estou Preciso te ver Meu amor, eu adoro você Só assim, ó Eu vou te perder Meu amor, eu quero Adoro você Não vai ser desse Bora brinquedo, meu parceiro! Seu beijo de mel Olhar imprudente Seu rosto carente Muito sedutor Não sei se um dia Fui referente Mas ficou na gente A marca do amor É, o que mais quero É dormir nos teus braços Me acordar com você Meu amor, eu quero Adoro você Não vai ser desse jeito Meu amor, eu quero Adoro você Não vai ser desse jeito Meu amor, eu quero Adoro você Não vai ser desse jeito Valeu, boy! D.S. Divulga Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer Pra te agradar O seu banco só me dá pra ser É difícil de ver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor é porque tem que cair É o que eu queria fazer É o que eu queria fazer É o que eu queria querer não mais parar Enquanto meu coração bater Eu pensei que eu vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor começa E não tem fim O meu bem que você vem me ver Dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não me cansa de passar Eu tenho teu amor Quanto mais eu tenho mais Eu quero Tenho a minha vida toda pra te dar Todo tempo é pouco Pra te amar Todo tempo é pouco Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar D.S. Divulga Sou calvaz, sou pozerro Sou vaqueiro, sou pião Minha gente que é meu dedo Lá com amor no coração Vou levando a minha vida Vai dançar o meu forró No calor de uma menina É impossível ficar só Faço tanto dessa vida Faço tudo que puder Vou pra tua roupa queijada Vou estar cheio de mulher Vou levando a minha vida Vou levar uma boiada Pega o Deus do coração E vou seguir na minha estrada Faço tanto dessa vida Faço tudo que puder Vou levar uma boiada Pois tá cheio de mulher Vou levar uma boiada Vou levar uma boiada Vou levar uma boiada Pega o Deus do coração Pega o Deus do coração Pega o Deus do coração Para você Pega o Deus do coração Solanja Xandinho Olha, pode nós tocar forró assim? De sério Vai 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 Ei, caminhão É vaquejada, vixada, menina É linda, cd D.S. Divulga Um telefone anônimo Uma voz disfarçada Falou que eu estava sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Eu já desconfiava dessa minha sorte Oh, sorte, menina No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Na hora que te vi entrando Num carro importado de vidro por mim Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite toda Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Meu amigo foguetinho Meu amigo foguetinho Telefone anônimo Com a voz disfarçada Com a voz disfarçada Falou que eu estava sendo traído Com a voz disfarçada E viu o amor estremecer Quando eu estive entrando Num carro importado De vidro por mim No calor de um momento No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e de um segredo Senti o amor estremecer Na hora que eu te vi entrando Num ABMW do vidro por mim Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Que ali são gravações Paredão faz empilho Maravilha